Tenda dos Milagres, Jorge Amado Cobrão, cabrão Poluída estrela, camas estrangeiras, coita em latim Ó poluída, comerei teus restos As sobras, as rosas, o cansaço, a noite de vigília O pai da pátria, a dor do mundo Comerei teus restos sociológicos Perfume de alecrim, cheiro de lavanda, uísque, banho, sabonete Fumo de cachimbo All yes Puro merecedor Nem revólver, nem punhal, nem lâmina, nem vômito, nem choro Queixas, ameaças, gritos Tão somente amor, comerei teus restos Rei dos cornos, cobra, cobrão, cabrão, jardim de chifres Chavele os hastes, aspas, grampas, tocos, galhas Na testa, na mão, nos pés, nos ossos da espinha No subilatório Com eles te penetrarei Poluída, estrela, pura Teu rei senhor Fausto Pena Xixi dos Anjos Alta Madrugada 1968 , 1668 Oeste 1766 1897 1897 18 19 English